Fala pessoal, vamos andar de scooter? Tô saindo aqui da oficina Trouxe o doutor Assara pra buscar o carro dela Bateram no carro dela na fila da McDonald's Então o carro dela ficou aqui, consertou, tá tudo certo A pessoa tinha seguro pra terceiros Muito obrigado Renan, da BNP, que deu todo o apoio Mesmo sendo uma situação que não foi diretamente uso do meu seguro Foi seguro de terceiros Mas o Renan me deu todo o apoio Como sempre, né Renan? Beijo meu irmão, muito obrigado E pra você aí, não correr nenhum tipo de risco Faça seguro completo da sua moto Entre em contato com a BNP, aqui na descrição tem contato da BNP Tá? Não vacila Não dá mole não Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá. 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 Vamos lá.